Música Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café agradecendo sempre o seu carinho, a sua audiência hoje nós estamos conversando aqui com o Arleandro Rodrigues analista do Sebrae está mandando um recado muito importante para você que está nesta reta final aí de vendas para o Natal mas o recado do Arleandro serve também para o ano inteiro porque o ano inteiro você que é dono de comércio quer vender então é preciso estar atento deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está sempre conosco aqui nos acompanhando nas redes sociais abraçar a querida amiga Sandrinha Dias o João Vitor, a Vera Lúcia Souza o Nenzinho Siqueira, o Edmar Teodoro Lindeval Rodrigues, a Letícia Rosa Vieira o meu amigão Juan Farina precisamos conversar Juan a Juliana Veloso, grande Juliana Veloso a minha querida amiga Cida Santana não posso deixar de abraçar a Cida que é parceirona aqui aliás, o Arleandro está hoje aqui pelas mãos da Cida né Arleandro a Renata Hartman lá de Torres assistindo a gente todas as manhãs no Rio Grande do Sul a Maria Amélia o Rafael também o João José Oliveira e o meu amigo Fernando Brasil é a galera que está aqui conosco está na sintonia do nosso Depois do Café todas as manhãs aí sempre mandam mensagem dizendo né bom, o Arleandro agora vamos falar um pouquinho sobre rede social né porque no início a gente falou sobre vendas online ok agora eu quero falar sobre rede social o pessoal tem usado muito o Instagram tem usado muito o Facebook para as vendas né como isso é importante e qual é a palavra de cautela que você dá para a galera rede social hoje é uma febre né não é uma tendência não é uma febre todos nós temos todos nós usamos então é uma maneira realmente mais barata que os empreendedores os empresários identificaram e de divulgação em massa né consegue aí atingir vários públicos então o cuidado é entender quem é meu público volto eu falando de novo quem é meu cliente né quem é que eu tenho que atender então muito cuidado né na hora das postagens de tentar postar em determinados grupos em determinados grupos de pessoas que estão a maior parte do seu público verdade então é se eu atendo um público infanto-juvenil onde que eu vou publicar isso se eu atendo um público de faixa etária mais alta onde que eu vou publicar isso interessante o Cebai tem alguns cursos para isso né recentemente tivemos um curso lá só sobre Instagram então é muitos pontos interessantes qual horário que eu devo postar verdade de quanto em quanto tempo eu devo postar então isso é importante porque isso tem atrai uma quantidade maior de visualização exemplo se eu trabalho com restaurante com comida qual horário que eu vou fazer minhas postagens então ali um pouco antes do horário de almoço que no horário de almoço a pessoa vai procurar ali para um produto né que atenda a sua necessidade ah se eu trabalho com sobremesas vou postar mais ou menos no horário de almoço para atrair realmente a percepção do cliente que o cliente enxerga que ele fala opa eu quero isso muito importante isso com certeza né você estava falando disso aí eu até achei interessante que uma vez eu fiz uma compra de um bolo né foi foi colocado estrategicamente às 5 da tarde eu recebi essa postagem né eu ia sair do trabalho às 6 então quer dizer normalmente assim é o lanche da tarde né da boca da noite né então foi batata eu liguei para a pessoa e o mais interessante estava lá o o whatsapp né eu não liguei eu acessei já no whatsapp da pessoa né e já ficou correto já ficou certinho ela deu o endereço na época e eu passei e peguei e ela também tinha a pronta entrega então essa questão do horário é muito importante muito importante essa aí é a cliente do Sebrae com certeza outro ponto importante é também não só publicar o seu produto mas publique também mensagens informativos né interessantes associadas ao seu produto então quem trabalha com com bolo como você falou poste algumas receitas algumas receitas práticas que as pessoas também fazem em casa né para atrair realmente o maior número de pessoas para a sua página para estar enxergando ali para estar te acompanhando te seguindo né nas redes sociais que legal né isso é muito bom mesmo olha Leandro agora eu quero falar um pouco sobre equipe de vendas a gente falou sobre o gerente o líder né mas equipe de vendas entrosada o que que abrange esse entrosamento o que que é necessário né para aquela equipe de vendas produzir a expectativa de venda para a loja e isso eu acho que é o grande desafio hoje de todos os empresários né é colocar uma equipe de venda bem afiada como eu disse no começo nosso comportamento de compras mudou mas o comportamento dos vendedores não mudaram em alguns treinamentos eu gosto de falar venda da mesma forma que você compra o vendedor tem que entender isso e mudar jeitos antigos de atendimento mais alguma coisa então a gente entra em lojas ainda e escuta os vendedores falando isso mais alguma coisa a resposta do cliente é sempre automática não mas se ele fala um produto agregado fala o nome do produto isso vem à mente do cliente aí o cliente lembra ó preciso não preciso né é como uma uma história rápida eu fui numa farmácia e comprei um um shampoo né comprei o shampoo e o vendedor falou comigo mais alguma coisa a minha resposta foi automática não mas quando eu cheguei em casa que eu fui tomar banho cadê o sabonete então se ele tivesse me oferecido o sabonete e o condicionador e o creme de pele aí eu tinha lembrado do estoque que eu tinha na minha casa eu tinha comprado então é alguns comportamentos que tem que mudar o posso te ajudar né quando recepciona o cliente posso te ajudar posso te ajudar então a gente escuta muito isso por que não falar com o cliente bem vindo à nossa loja fique à vontade entenda que a loja é sua casa então você recebe alguma visita em sua casa na porta e sempre deixa ele bem à vontade então a gente tem que mudar essa percepção isso aí dá o cliente percebe que ele está mais à vontade no lugar ele percebe realmente que ele entrou ali numa residência e foi muito bem recepcionado está ali ele vai ficar à vontade então a equipe de venda tem que estar atinada para isso e para unificar essa equipe de venda eles tem que entender todas as promoções que estão sendo oferecidas pela loja isso aí requer muito treinamento muita informação todos tem que estar acompanhando o que está em rede social o que está em rádio o que está em tv o que está em panfleto provocar até que eles estudem um pouco mais sobre a empresa sobre os produtos quem são os clientes eles são peças vivas na estratégia da empresa então o empresário tem que entender isso tem que transmitir isso para eles não se esconde nada tem que ser transparente com a equipe de venda é isso aqui você me fez lembrar aqui vai virar um programa de case eu fui presenteado com um terno completo gravata um terno completo e aí na ocasião eu fui presenteado tirei as medidas na loja e fui apanhar agora só vem apanhar daqui dois dias e aí eu fui apanhar um terno e veja bem eu achei muito interessante a estratégia de venda dela porque ela não me disse na hora ela me disse no momento certo quando eu cheguei para voltar ela falou assim agora o senhor precisa do daquele do onde você guarda o terno que você coloca dentro do terno para ele não sujar ela falou assim agora o senhor precisa não esqueci o nome para ele não sujar para não correr o risco de ter no momento que eu fui pegar e ela falou é só tanto batata tirei ali entreguei e levei então assim veja bem ela me personalizou a Leandro porque ela marcou ela entendeu e quando eu voltei ela falou assim agora o senhor é só o senhor vai precisar disso aqui eu realmente estava precisando eu entendi que estava precisando então o venda por isso que eu volto a pergunta para você a venda é uma arte então a venda é uma arte ela foi muito bem estrategista eu costumo falar com as pessoas existe alguns estudos sobre o cérebro e dividem o cérebro entre dois hemisférios um hemisfério que você memoriza e que você virtualiza e quando esses dois trabalham juntos você potencializa o seu cérebro em 100% e é uma estratégia que pode ser utilizada na venda então se um cliente chega para você e pede eu queria ver uma calça aí o lado direito do cérebro vai entender que você quer aquela calça só que o lado esquerdo tem que pensar o que? pô ele não vai vestir só a calça então imagina ele vestindo a calça antes ele tem que vestir o que? uma cueca depois ele vai calçar uma meia depois ele vai vestir uma camisa no caso de um terno e a gravata e o lencinho coloca no bolso verdade então assim ele consegue trazer essa virtualização o que o cliente faria com aquele produto e associar novos produtos e não falar por mais alguma coisa que coisa né eu estou vendo que você está ali bem sendo infático com relação a mais alguma coisa porque certamente deve ter sido um erro que quase que perpetuou entre as vendas com certeza eu falo isso porque também já trabalhei numa empresa comercial e somente mudando este comportamento o crescimento que tivemos com a venda quase chegou a 20% mudando somente o comportamento dos vendedores que coisa proibir falar mais alguma coisa era proibido falar mais alguma coisa era proibido falar o não para o cliente e associar produtos sensacional bom reta final logo mais aí no dia 20 o pessoal recebe a segunda até o dia 20 o pessoal recebe tem gente que já está com a parcela integral no bolso quais as suas dicas então nessa reta final para os comerciantes faturarem bem bacana como eu disse tenta entender realmente o que os clientes estão buscando o que é tendência o que está atraindo o cliente o que eles mais estão comprando será que esse ano será novamente os celulares os eletroeletrônicos o que associa aos eletroeletrônicos são brinquedos aumentou a quantidade de criança na nossa região não aumentou então um estudo do mercado como um todo é importantíssimo para preparar as lojas para aí pegar essa renda que está circulando no mercado outro ponto importante tem empresas que gostam olhar para o seu concorrente o que o meu concorrente está fazendo para eu fazer também então muito cuidado com isso na verdade todos nós somos concorrentes entre si então se eu tenho um dinheiro no bolso e vou comprar um carro zero quilômetro se eu vejo um anúncio em uma agência de viagens ao invés de comprar o carro zero eu vou fazer uma viagem a agência de viagem e a concessionária são concorrentes que estão concorrendo no mesmo valor do mercado então a gente tem que olhar o que eu tenho de diferente para oferecer para o meu cliente então muitas vezes não é olhar para o seu concorrente olhar internamente faça um estudo da sua loja e do mercado o que você pode entregar para esse mercado sensacional viu Leandro muito importante mesmo e a gente está chegando ao final do programa eu quero agradecer muito sua presença aqui porque dá principalmente para você que está nos assistindo preste bem atenção o nosso programa ele é reprisado sempre às 10 da noite na VimTV e fica nas redes sociais a partir das 11 da manhã então volte reveja esse programa porque todos esses detalhes que você falou aí eles dão um respiro eles revigoram o vendedor o gerente a equipe de vendas para que eles possam focar e entender onde atacar do lado certo realmente então são várias técnicas mas se você fizer poucas técnicas e bem feitas o retorno realmente é imediato e a gente não pode deixar de falar o Sebrae está sempre aí para poder auxiliar o empreendedor né Leandro isso o Sebrae está aí sempre para orientar para ajudar trazendo soluções trazendo consultorias trazendo treinamentos fazendo articulações para movimentar a nossa economia local é importante realmente que a gente mexa um papel principal do Sebrae é atender realmente melhorar essa economia da nossa região né então não deixe de procurar o Sebrae não deixe de dar sua opinião nós estamos aqui na Avenida Mestra Fininha estamos também no 0800 estamos no site estamos em todas as redes sociais não nos deixe de procurar estamos aqui para ajudar tá certo então Leandro muito obrigado pela sua presença né nós estamos chegando ao final do nosso programa dessa segunda-feira amanhã a gente volta aqui para falar sobre mais assuntos para você né temos aí a ONG Bora Viver que está realizando um trabalho muito importante de apoio né a quem teve um acidente ou faz um tratamento e está recomeçando a vida não vamos falar muito sobre isso aí no nosso programa de amanhã viu então não deixe de perder de não deixe de assistir não perca esteja conosco aqui no nosso programa amanhã muito obrigado pelo carinho da sua audiência forte abraço para você o nosso Depois do Café fica por aqui tchau gente até amanhã tchau 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 tchau